Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Chapecó, recebemos o candidato da Davesfal, ele que é candidato à prefeitura de Chapecó pelo Partido Novo, para falar um pouco mais sobre as suas ideias, propostas, defesas de campanha, além de outros assuntos da política da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que essa entrevista e a repercussão dela estará disponível no site diregional.com.br, além da versão impressa do Jornal Diário do Iguaçu, da próxima segunda-feira, dia 23. Também para essa entrevista contamos com a colaboração do editor de política, aliás, do colunista político do Jornal Diário do Iguaçu, o Quirino Ribeiro, também para fazer as suas indagações. Candidato, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Gabriel, obrigado, Quirino. Obrigado também. Para mim é sempre um motivo de muito orgulho, fico muito honrado em poder defender ideias que eu acredito tanto que são ideias de liberdade, de livre mercado, mostrar para as pessoas como o Brasil está no caminho errado e como a gente pode sim melhorar o nosso futuro, melhorar a nossa cidade e o nosso país se a gente começar a fazer as coisas certas, coisas que já funcionaram em outros países, em outras cidades. Então muito obrigado pela oportunidade. Antes de começarmos também esta conversa, o candidato gostaria de cumprimentar e agradecer mais uma vez o Quirino Ribeiro pela sua participação. Eu já levei um susto de cara, porque eu cheguei aqui para encontrar um jovem que eu só tinha visto por ano passado e que eu fui descobrir é neto de um grande amigo meu, o Lajano, Sérgio Garcia, um gaiteiro, baita cara. E então estou muito à vontade e fiquei muito faceiro, muito feliz de poder manter esse contato. Então para iniciarmos este bate-papo, começar com a pergunta que o senhor já deve ter recebido nos diferentes debates também da população, que diz respeito à questão de o senhor não ter nascido em Chapecó. O que te leva a acreditar então que é possível fazer um bom governo, ser um bom prefeito, mesmo não tendo nascido na capital do Oeste? Perfeito, Gabriel. Vamos lá. Eu falo brincando assim, se o Lula tivesse nascido aqui em Chapecó não seria o suficiente para você votar nele. Concorda comigo? Então é a mesma coisa. Se uma criança, se você tem um filho, esse filho está doente e você precisa de um tratamento urgente, um tratamento de choque, uma cirurgia de emergência, você vai procurar qual tipo de médico? Aquele que sabe o nome e o signo do teu filho? Ou você vai procurar aquele que tem maior qualificação? Aquele que está trazendo um método que funcionou em diversas outras cirurgias? Essa é a nossa proposta. Eu não nasci em Chapecó, mas eu circulo em Chapecó desde 2007. Eu era representante comercial, eu vendia cosmético na época. Eu não vou falar o nome dela para não constranger, casal não queira, mas eu nunca esqueço que uma vez liguei para ela para tirar pedido e ela falou, Dada, quando é que você vem aqui em Chapecó para a gente se conhecer pessoalmente? Eu falei, olha, eu não posso, sou menor de idade, tenho 17 anos, eu só posso entender por telefone. Ano que vem eu passo aí. Então eu trabalhava com cosmético desde 2007, início do ano. Quando eu fiz 18 anos comecei a viajar e o nosso grande polo de vendas era a Chapecó já em 2007. Depois eu entrei no ramo de supermercados, distribuição atacadista e continuei trabalhando em Chapecó. Quando eu me tornei advogado em 2012, eu continuei vindo a Chapecó. Então me questionaram esses dias, por que Chapecó? E eu te respondo. Eu já tive escritório em várias cidades e Chapecó, para quem gosta de trabalhar, Chapecó é um ambiente muito propício para quem quer ganhar dinheiro, quem quer se desenvolver, quem quer se melhorar. E eu percebo que Chapecó combina muito comigo, principalmente pela questão profissional. Chapecó é feita por diversas pessoas de fora que vêm para cá porque sabem que aqui quem trabalha vai bem. Quem trabalha ganha dinheiro, quem trabalha se torna uma pessoa melhor. Então esse foi o meu objetivo vindo para cá. Meu objetivo não foi só pela política, mas já que estava na política, já que eu gosto do assunto, já que eu entendo. E você que está nos assistindo, eu quero ser muito claro quanto a isso. Eu não sou político profissional. Eu não sou alguém que tem carreira política, ou que quer o cargo, ou que quer o dinheiro. Não é isso, eu sou advogado. Eu tenho o meu trabalho, eu estou tendo que trabalhar o dobro, porque parte do meu escritório, parte na política. Eu realmente entro na política e estou aqui porque eu sou o contrário. Eu não sou um político profissional. Eu sou um profissional que entrou na política. Eu sou especializado em gestão estratégica e eu conheço de operação. Eu trabalhei com multinacionais. Eu sei que determinadas ações, dentro de determinadas empresas e determinadas situações, você consegue ter um resultado muito melhor e mais barato. E é isso que eu defendo, que políticos profissionais são incompetentes. Competente é a iniciativa privada. Então, para você que está assistindo novamente, eu vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, um ano e pouco atrás, teve uma primeira enchente e caiu uma ponte. E o governo, querido, disse, vai demorar um ano e meio para sair e 20 milhões de reais. Os empresários, a sociedade se organizaram e disseram, não, é muito tempo. A gente vai fazer a gente mesmo. O povo vai resolver. E custou 6 milhões de reais, um terço, e demorou 4 meses. O que eu quero dizer com isso? Isso é um tapa na cara. De que os nossos políticos, o nosso setor público, é enrolado, é mais caro, é ineficiente. Eu quero trazer essa proposta para dentro da prefeitura de Chapecó. Então, mesmo que eu tenha nascido fora, eu tenho convicção que eu sou o mais qualificado e que tem o melhor projeto. Então, eu peço que o chapecoense olhe para essa eleição de forma racional. Não vá sem motivo. Ah, porque a pessoa apertou minha mão, porque é bonachão, conta... Não, eu não vou em todas as festas, eu sou relativamente tímido, mas eu sei que eu tenho o melhor projeto, eu sei que eu tenho a melhor qualificação. É por isso que você deveria prestar atenção. No meu currículo, na minha história e no meu time. Porque eu também tenho um time de vereadores muito qualificado. E agora é minha vez. Agora é comigo a coisa. O seguinte, a vida inteira, como jornalista, eu muito falei de iniciativa pública e iniciativa privada. O que é público é uma história, o que é privado é outra história. E você quer entrar na iniciativa pública falando em privatização. Porque tudo que eu vi que você falou até agora foi privatização. Queria que você esmiuçasse. Perfeito, baita pergunta. E não é nem só privatização, mas iniciativa privada principalmente. Tem uma frase, não lembro de quem é, dizia a seguinte, por muitos anos o brasileiro ficou esperando que a política resolvesse problemas particulares. Agora chegou o momento do particular resolver problemas políticos. Eu penso muito na parceria público-privada. A gente pega muito dinheiro de impostos, as pessoas pagam muito, mas o serviço não vem. Por quê? Porque quando o Estado resolve contratar o prestador do serviço, quando o Estado pega o teu dinheiro e vai lá na saúde para que você tenha o atendimento, ela escolhe a forma errada de gastar esse dinheiro. Dá, dá, explica um pouco melhor isso. O problema não é o médico nem o enfermeiro, o problema é a gestão. É o tempo que você demora para marcar uma consulta, é o tempo que você fica na espera de um exame ou de uma consulta. A burocracia. O SUS, para você ter uma noção, Gabriel, 53% de todo o dinheiro de impostos que é colocado no SUS vai fora por desperdício. Isso é falta de gestão. Isso é falta de gestão. É falta de competência na hora de organizar a saúde. Então, quando a gente fala de iniciativa público-privada, parceria público-privado, o que quer dizer? E veja se faz sentido para você. Querido, o Chapecó tem um orçamento de 2 bilhões de reais para 2025. Por lei, 25% disso é para a educação. Correto? E não estou falando de dinheiro estadual e federal que vem para cá. Estou falando exclusivamente do dinheiro do município. Nós estamos falando de 500 milhões de reais. O Chapecó tem 28 mil alunos. 27 mil e lá vai pedrada pelo último IDEB. Se você dividir os 500 milhões pelos 28 mil alunos, dá algo em torno de 1.500 a 1.600 reais por aluno. Daria para matricular todo mundo na escola particular e sobrava dinheiro. Por que o aluno da rede pública é mais caro que o da escola particular? E o pior, por que ele aprende menos? Daí eu vou mais longe ainda. O professor, muitas vezes, ele dá aula na escola pública e na particular o professor é o mesmo. Mas num local ele aprende e no outro não. Por quê? É ali que a gente entra com a parceria público-privada. Na gestão. Na gestão. Por exemplo, você que tem um filho, você que é uma mãe que não consegue trabalhar porque não tem creche, ou porque a creche atende só metade do período que você precisaria trabalhar, ou então porque você tem a creche até as 5 horas e você precisa trabalhar um pouco mais. Perceba, você está deixando de ganhar dinheiro, de se desenvolver por conta desse erro. Mas dinheiro tem. O que que nós, do novo, e aí eu vou entrar na prática da tua pergunta, querido. O que que a gente vai fazer com a iniciativa público-privada? Eu vou pegar o teu filho e eu vou matricular ele, vou colocar ele na creche particular e a gente vai pagar a creche particular. Porque é mais barato do que construir a creche e contratar toda a estrutura. Dada, isso funciona? Funciona. Está sendo feito já no Paraná, em Minas. E eu vou fazer uma analogia com o Bolsa Família. Bolsa Família, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, se presta ou não presta. Não é essa a minha ideia. Mas a ideia é o que que é? O governo, ao invés de construir um supermercado, ele dá o cartão, dá o vale, e a pessoa vai lá e gasta o dinheiro no mercado que ela acha mais conveniente, com o melhor preço ou com a melhor localização. Na educação pode ser feita a mesma coisa. Educação pública não precisa ser estatal. Você pode administrar o dinheiro e colocar para uma escola particular. Fica mais barato. Tem um conceito, agora talvez você que esteja assistindo, eu vou falar uma palavra difícil. Mas se você prestar atenção é fácil de entender. Chama Charter School. Isso acontece nos Estados Unidos há muitos anos. O público, o governo, cria a estrutura, contrata a gestão para tocar. Então é a iniciativa privada que contrata, constrói, dá manutenção, demite, cuida dos índices. Isso dá muito mais liberdade. Por quê? Porque você pega o aluno no final do trimestre, e diz, deixa eu ver o que você aprendeu. Aprendeu ou não? Aprendeu? Passou um ano ou não? Deu certo? Não tem ninguém de carreira. Só que o bom profissional vai estar lá. Por quê? Porque veja, está faltando isso. Tem muito servidor público que fala, ah, eu não boto no novo porque eu sou servidor público. Não, você está errado. Servidor público vai ganhar mais com o novo. Por quê? Vou melhorar a frase. O bom servidor público vai ganhar mais com o novo. A gente tem proposta de 14º para o professor. É o único partido que tem isso, que propõe 14º. Para quem, Quirino? Para quem, Gabriel? Para quem bater meta? A gente tem que lembrar de um detalhe. O cliente não é o professor. O cliente é o aluno. Então, numa outra entrevista que eu fui, me perguntaram, ah, mas a meta de gasto, eu falei, a meta não tem que ser por gasto? Imagina aqui no Diário do Iguaçu. O Leno fala, e aí, Piazada, como é que é o nosso resultado? E vocês respondem, gastei 100 mil. Ele vai dizer, não quero saber quanto é que você gastou. O que isso trouxe de resultado para nós? Não, Leno, eu gastei 100 mil. Não, não é essa a baliza. A baliza tem que ser quanto é que deu de resultado. Na educação tem que ser a mesma coisa. O que a criança aprendeu? Ah, a gente gastou 25%. Perdão da expressão, mas irrelevante. Irrelevante. O que a criança aprendeu? E débito de Chapecó? Você que está assistindo, é péssimo. Chapecó tinha uma nota ruim em 2017, caiu a nota em 2019, caiu a nota em 2021, caiu a nota em 2023. Só 17% das crianças de Chapecó terminam o nono ano sabendo fazer conta o mínimo. A escola no tempo do senhor, querido, era aqui. E se não passasse, o pai chegava em casa ainda e o pau comia. Hoje em dia, se uma criança reclamar para o pai do professor, o pai vai na escola e quer dar de dedo no professor, está tudo errado, a gente tem que começar a voltar para o que funciona. Educação de qualidade começa na base e a gente tem que valorizar o bom professor, com o 14º se for do público. e essa necessidade de vagas que existem hoje, que a gente não consegue suprir, a gente vai jogar para a iniciativa privada e vai pagar, que fica mais barato. É só isso. Perceba, a gente está acoplando, a gente está juntando, acrescentando a iniciativa privada no público. A gente vai melhorar o serviço assim. Candidato, quando o senhor diz que todo político é incompetente, não tem o receio de causar um mal-estar com a própria classe política, considerando que em muitos casos, para manter a governabilidade, uma administração pública, para firmar uma coligação, para uma eleição, é preciso essa parceria? Até mesmo o seu partido, o Novo, tem coligação em outras cidades, como, por exemplo, Joinville e Blumenau, na parceria com outros políticos. Então, gostaria que o senhor explicasse melhor essa frase. Ela não é contraditória nesse sentido da parceria, muitas vezes, necessária na política. Perfeito. Se eu fico constrangido, não, não fico. Eu acho que os demais partidos, outros políticos que me refutem, porque eu não conheço nenhum serviço público que é melhor do que um serviço particular. Mas, Adá, isso pode causar um mal-estar? Não. E explico o porquê. O político, ele tem que ser uma espécie de CEO, um gerente de gerentes. Entendeu? Se o dono da empresa, se o Leno, vou voltar aqui para o jornal, se ele vir aqui para bater foto no lugar da pesada aqui, vai ficar uma bosta de uma foto. Entendeu? O bom é o profissional. Mas ele sabe como é que a foto tem que funcionar. Esse é o papel dele. Mas ele não tem que estar lá batendo a foto. Da mesma maneira que o dono de uma empresa, de uma distribuidora, ele não tem que entrar no caminhão para dirigir. Quem sabe dirigir bem e faz média e faz entrega rápido, é o motorista e o ajudante. E não o dono da empresa. O papel dele não é esse. O papel dele é saber como a entrega deve funcionar. E eu posso dar um milhão de exemplos desses, onde o dono da empresa não tem que estar prestando serviço. É só isso. Eu não digo que o político ele é incompetente enquanto profissional. Não, não é isso. Ele não está no chão da fábrica. É isso. Eu quero tirar o político do chão da fábrica. É isso, querido. É só isso. Eu não quero que seja um político sem qualificação nenhuma, que seja o gestor da educação. Porque qual que é a prioridade do político, Gabriel? Pense comigo. O político, quando ele erra, quem que paga a conta? A população. Entendeu? O maior perigo de todos é você colocar a caneta na mão de alguém que não paga a conta se errar. Eu quero isolar isso. Eu quero tirar essa possibilidade. Eu quero que o político, ele seja um gerente de gerentes. Eu quero que a secretária ou secretária de educação seja bem qualificado nessa área. Não estou dizendo que não seja hoje, pelo amor de Deus. Mas em todas as áreas. Conheço municípios onde um policial militar é secretário de saúde. Qual que é a chance de ele dar certo? É claro que você vai jogar dinheiro fora. Então é nesse sentido que eu digo. O Novo, e preste atenção nisso você que está nos assistindo. O Novo é um partido que ele prega e ele faz com que todos os cargos, todos os cargos comissionados passem por processo seletivo. Vai ter uma empresa de seleção que recruta, pega o currículo, seleciona e passa para a entrevista. Mas e se não for filiado? Não precisa. Não precisa. Vai lá em Joinville. Joinville recebeu sei lá quantos mil, acho 12 mil currículos. Quando o Adriano assumiu, ganhou a prefeitura. Ele não contratou ninguém. Ele inclusive segurou secretários da gestão anterior. Por quê? Porque eram competentes. O Zema, quando começou em Minas Gerais, ele não conhecia nenhum dos secretários. Nenhum. Por quê? Processo seletivo. Como se fosse uma empresa. Se volta a dizer, volta naquele exemplo de por que eu sou de fora e entendo que você é o melhor prefeito para Chapecó. Quando você vai contratar um serviço para você, você não fica se apegando aonde a pessoa nasceu ou se eu sou muito amiga dela. Você vai se apegar na melhor qualidade, no melhor preço, naquilo que é bom para você. E a gente tem que pensar assim com o político. O político é funcionário. O político não é rei. O dinheiro que eu quero administrar em Chapecó não é meu. É seu. É você que está colocando o teu dinheiro na minha mão. Ou na mão de qualquer prefeito. Se essa pessoa colocar um monte de amiguinho para cuidar desse dinheiro, se essa pessoa não tem qualificação técnica, se essa pessoa não tem um projeto de cuidar do teu dinheiro, vai fora. Mas a opção é sua. Por isso que eu digo, mesmo eu sendo de fora e mesmo eu defendendo que políticos são incompetentes, eu tenho convicção que eu tenho o melhor projeto. Eu quero por exemplo qualificado. Seguindo nessa linha de raciocínio da pergunta feita. De um lado, você tem o João Rodrigues, que é um cara que, calejado, prefeito várias vezes, deputado federal, papapá, papapá. Do outro lado, você tem o Ksai, que também tem um histórico e tem um grande. Falando assim em terceira via, que seria o teu caso, mas você, o novo, seria uma terceira via aqui. Com que expectativa você faz esse gesto? Você bota a cara batendo? Vamos lá. Eu não digo nem que eu sou a terceira via, eu sou a única. A única via de mudança. Porque essa alternância entre um governo de esquerda, que seria o do Ksai, ou de centro, que seria o do João, vai ficar na mesma proposta. Eu estudei, querido e Gabriel, os debates anteriores, 2020, as propostas de 2016. Em 2004, quando trouxeram um forasteiro para Chapecó, e Chapecó acertou naquele momento, eu já disse isso, porque tirou o PT e colocou o João Rodrigues, mas ele também era um forasteiro. Os debates eram sobre educação, saúde e água. Em 2008, educação, saúde e água. Em 2016, educação, saúde e água. Em 2024, educação, saúde e água. Não muda a proposta. Sabe por que não muda a proposta? Porque você fazer as coisas da mesma forma e esperar resultado diferente é loucura. E é isso que você está fazendo quando vota em qualquer um dos outros dois. Então, querido, não sou a terceira via. Eu sou a única via se você quiser mudança. Se você acha que o Brasil pode piorar e se transformar numa Venezuela, você vota no Ksai. Se você acha que o Brasil está no caminho certo, está tudo bem, você está morando numa Suíça, aí você vota no João, porque ele vai fazer as coisas da mesma forma. Mas se você acha que o Brasil precisa melhorar e tentar algo diferente e romper com essa política tradicional que faz as mesmas propostas, que briga na frente das câmeras e se abraça atrás das câmeras, aí você vota em mim. Dandá, considerando esse tempo que tem atuado em Chapecó, também feito a campanha e discutido com as lideranças, qual a sua maior preocupação? Tem uma determinada área aí que tem o maior foco de atenção do teu plano de governo? Perfeito. E só para... Esqueci de responder o final da tua pergunta, Quirino. Qual que é a nossa expectativa? Eu não entro numa eleição achando que eu vou perder. Como eu tenho convicção que eu sou mais qualificado que os dois, como eu tenho convicção que o meu projeto é melhor que o dos dois, eu entendo que se a população resolver votar de forma racional e tentar algo novo por já estar cansado da política de sempre, a população vai votar em mim. Então eu estou entrando para mostrar um projeto que ser vencedor vai revolucionar a Chapecó. Assim como revolucionou Joinville e o Adriano começou a eleição com 1%. Assim como o Romeu Zema revolucionou Minas Gerais e começou a eleição com 1%. Eu não entro em eleição para perder. Eu tenho um projeto muito claro e eu sei que isso pode funcionar. Dandá, qual vai ser a prioridade? Educação básica. A Coreia do Sul era um país pobre, bem mais pobre que o Brasil. Eles começaram a investir aonde? Educação básica. Dinheiro em educação básica. Não é faculdade, não é só infraestrutura. Educação básica. A coisa começou a funcionar. Hoje a Coreia do Sul é três vezes mais rica que o Brasil. Então a gente já tem a receita. A gente já tem a receita. Qual que é o principal foco dos Estados Unidos em educação? Educação básica. Países desenvolvidos na Alemanha, 60% salvo engano do PIB da Alemanha é serviço. Já vai haver uma alteração em 2025 sobre a educação básica no Brasil. Então, perfeito. Precisa. Porque hoje o Brasil, querido, ele investe mais que a média da OCDE em educação. Mas o resultado é ruim. E você em casa, presta atenção. Procure no Google. Ideb Chapecó. As notas são péssimas. Inclusive o prefeito João, ele fez uma coisa muito errada. Ele disse que a nota é ruim por causa dos imigrantes. Sim, João. Não adianta você pôr culpa em imigrantes, João. Joinville recebeu bem mais imigrantes do que Chapecó. E Joinville melhorou a nota. Foi você que não conseguiu fazer. Então não coloca a culpa no estrangeiro. E assim, esse é o nosso foco. Esse é o nosso caminho. E naturalmente, pra você cuidar do futuro, você precisa de educação. Pra você cuidar do presente, você precisa de saúde. A gente vai fazer a mesma coisa. Como a gente tá falando em parcerias público-privadas, existe uma fila muito grande, Esperanto. Muito grande. O que a gente vai fazer? Se a consulta no particular é 400, a gente vai fazer um convênio. Pra pagar 80, o querido precisa, vai lá no particular e a prefeitura paga. Utiliza, volta a dizer, o chão de fábrica da iniciativa privada. Agora, dando sequência a isso aí, você falou em saúde. O HRO aqui, hospital regional. Você conhece bem e sabe o que é que tá acontecendo. Qual é a tua sugestão? Vamos lá. Eu entendo que a grande parte das nossas respostas passam pela iniciativa privada. Quando você... Tem toda essa questão sobre a administração do hospital regional, etc. Mas eu entendo que o profissional da saúde não é o problema novamente. O enfermeiro, o médico, ele trabalha na iniciativa privada e no público também. O que a gente tem que fazer? Tem que conseguir otimizar. Tá faltando o serviço. Tá faltando. Tem gente que fala, ah, vocês querem tirar os servidores públicos? Não. Se dobrasse ainda faltava, então o que a gente vai fazer? Pegar o dinheiro e jogar a prenecial privada. Eu fiz uma proposta, querido, pra cirurgia letiva. Que eu acho sensacional. É simples. Simples. Já é feito em outras áreas. E o João também, ele fez que não entendeu no debate, mas porque ele não teve essa ideia, ele tá esnobando. Existe a lei Rouanet, que você faz captação de recursos pra cultura. Por que não fazer isso pra saúde? Como assim, Dadá? Você pega o que tá no nosso âmbito aqui, você pega impostos municipais, e você autoriza a captação de recursos pra entidades que trabalhem com consultas, com exames, que trabalhem com cirurgias letivas. Por exemplo, formigas do bem. Formigas do bem fica lá ralando pra conseguir dinheiro, pra poder direcionar coisas pras pessoas, pra dar mais conforto. Faz, permite que as formigas do bem se organize de forma, uma associação, etc. E faz captação de recursos através do incentivo de impostos pra saúde. Por que não? Por que não? Da mesma forma, eu fiz uma sugestão. Existe um convênio pra você tentar tirar algumas pessoas da cirurgia letiva. Não resolve todo o problema, mas ajuda. Tem um amigo meu que nunca foi no oftalmologista. Por que? Ah, é 600 reais a consulta. Falei, se fosse 150, você iria? Ele dizia, iria. Então o que a gente quer fazer? Fazer um convênio com quem faz a cirurgia letiva no particular, uma cirurgia que custaria 20 mil, 25 mil, que custe 8, 10, e uma instituição financeira, que já existe isso em Chapecó, essa instituição financeira, ela faz o financiamento, ela aporta e parcela pra pessoa poder sair da fila do SUS, caso ela tenha a presta e tenha a condição. Como é que a prefeitura pode ajudar? Isenta o imposto dessa operação, pega essa instituição que faz esse tipo de serviço e tira o IPTU do cara, tira o excesso do cara, facilita a vida do cara pra incentivar outras instituições a fazerem, ou mesmo gerar concorrência, baixar o custo. Concorrência é mãe de preço baixo e mãe de qualidade. Quando só você presta o serviço na cidade, você não dá bola pra qualidade e pro preço, porque você é sozinho. Quando aparece o segundo, se eu fosse o único advogado de Chapecó, ah, eu atolava, ganhava dinheiro assim, quando aparece o segundo, opa, já tem que ser melhor que o cara ou mais barato. E é assim que você vai trazer serviços melhores. É assim que a gente pensa a saúde. No hospital regional ou qualquer situação, tive na EFAP ontem, muita coisa abandonada, EFAP é boa pra ir pedir voto, depois fica mais ou menos daquele jeito. Tem possibilidade, concede, inclusive já foi feito parte disso em Chapecó. Joga a iniciativa privada pra administrar, pra dar manutenção e pra construir. Solta a rédea, dinheiro tem. Deixa a iniciativa privada fazer porque ela é mais rápida, você atende a população melhor. É isso. É trazer, perceba, eu não quero privatizar, vender a prefeitura, não. Eu quero pegar o prestador de serviço, eu vou usar muito, querido, obrigado. O chão da fábrica, eu quero que seja da iniciativa privada e não de político, só isso. Eu... Quer fazer um adendo? Não, eu quero fazer um adendo a esse, porque ele falou de uma coisa muito interessante, no meu modo de ver, e eu tenho acompanhado as suas matérias e tal, e eu vi sempre tópicos. Tem os tópicos, o interessante é isso, 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 isso. Isso está dentro de um plano de governo? Claro. Ou é só tópicos? Não, existe o nosso plano de governo e o novo. Mas eu não vi explícito isso. No nosso plano? É. Porque assim, não existe como você, dentro da administração, fala o seguinte, que não se mede, não se controla, que não se controla, não se gerencia. Quando você não tem acesso a tudo, eu fazer qualquer tipo de plano sem ter informação, seria responsabilidade minha. Para fazer um plano de negócio sem saber os números de uma região, seria problema. O que a gente pensa? O novo tem uma vantagem sobre qualquer outro partido, que a gente é pequeno. Então, quando o Adriano, por exemplo, ganhou a eleição em Joinville em 2020, veio uma equipe do Zima, lá de Minas, e diz, ó, nós entendemos de executivo, já erramos e já acertamos, vamos te ajudar. Eu tenho certeza que se a gente ganha a eleição em Chapecó, vai vir uma equipe de Joinville, de voluntários, para dizer assim, olha, a gente trabalhou com a Adriana no começo, e agora nós vamos começar a estruturar. O novo, em 2020, que ele ama, Gabriel, era um projeto. O Adriano ganhou, mostrou que dá para fazer. A gente já repetiu isso em Ascurra, em outras cidades fora de Santa Catarina também. O Zema, mesma coisa, era um currículo, e hoje, perdão, era um projeto, e hoje é um currículo. Então, o novo, ele mostrou que é possível pegar esses tópicos e colocá-los em prática. Tem que estar no poder para poder fazer. Mas eu aponto para quem estiver assistindo, olhe para Joinville, lá funciona. O prefeito de Joinville tem 93% da aprovação. Isso é muito alto, é maior do Brasil. Por quê? Porque ele fez exatamente tudo que eu estou oferecendo para Chapecó. Chapecó merece uma administração como a do novo. Enxuta, com gente qualificada, competente e sem politicagem, sem ficar oferecendo cargo por apoio. Porque isso é comum no Brasil, não só em Chapecó. Eu faço uma coligação grande, eu garanto vários votos, e eu entrego uma secretaria para cada um. O Lula faz isso. Então, a gente não concorda com isso. A gente acha que não é para isso que as pessoas votam, não é para isso que as pessoas estão pagando imposto. Então, a gente vai fazer diferente. Sobre essa questão ainda, candidato, o senhor propõe um governo técnico com pessoas qualificadas que têm que provar para assumirem determinado cargo, como uma secretaria ou uma diretoria. E com relação à Câmara de Vereadores, ao Legislativo Municipal, como fazer para que abracem as suas ideias, as suas propostas, para que também te ajudem a dar governabilidade, caso eleito, considerando que o senhor não vai ter controle dos representantes que serão eleitos para o Legislativo. Perfeito. Gabriel, hoje no almoço, estive conversando com um amigo meu de Bento Gonçalves, ele veio para Chapecó, a gente saiu almoçar, e a gente estava conversando justamente isso. As pessoas, elas têm um objetivo muitas vezes parecido. Por exemplo, um representante da EFAP, vamos falar novamente, ele quer uma qualidade na saúde melhor lá. ele quer que existam mais opções de mobilidade, ele quer isso, e eu também. Então, opa, já temos um ponto em comum, nós temos o mesmo objetivo. O que nós vamos fazer com todos, indiferente do partido, todos os partidos, qual que é o teu objetivo? Ah, eu quero resolver a questão do ensino médio na EFAP, que por mais que seja do governo do Estado, acho que podemos fazer alguma coisa. Vou dizer fechado. Você tem esse objetivo, eu também. Eu quero fazer por esse caminho, que é o caminho que eu acredito, de livre mercado e parceria público-privada. Pode ser? Pode ser. Ah, mas o cara que está propondo a melhoria da saúde na EFAP, ou em qualquer outro bairro, é do PT. Vou ser sincero, não importa. Não importa. O objetivo é atender uma demanda da população? Ok, a gente vai atender essa demanda, principalmente em saúde e educação, que são os focos do Novo. Só que pelo caminho do Novo, pelo caminho do livre mercado, da iniciativa, da parceria público-privada. Então, qualquer vereador, e podem ficar muito tranquilos, vereadores que serão eleitos, preferência, todos do Novo. Vocês vão poder... Não tem candidato. Não tem candidato suficiente. Sorte dos outros. E podem ficar muito tranquilos. Na nossa administração, diferente do teu partido, não existe isso de, ah, oposição, não recebo, recebe todo mundo. Você vai pegar uma demanda legítima da tua região, do teu grupo, vai trazer, a gente vai discutir como atender essa demanda, através da parceria público-privada, do livre mercado, da gestão com competência. Então, a gente tem que entender que os poderes, eles não são inimigos. O maior erro de todos é uma administração, entra, destrói o que fez anterior. Entra a nova, destrói o que fez anterior. Por isso que o Brasil fica... Principalmente em obras. Pelo amor de Deus. O cara começa uma obra, estou fazendo o elevado aqui. Você se elege. Abandona tudo. Cancela o elevado. Quem que paga? Entendeu? Pô, pega o que é bom. Não tem lógica. Querido, eu falei para o João isso. Eu não tenho problema em repetir o que foi bem feito. Ele falou, ah, o que você pensa na figuração fundiária? Eu falei, João, você foi bem nisso. Você foi bem. Você montou um setor próprio. Você entregou bastante certificado. Ótimo. Provavelmente eu entregaria mais e mais barato, mais rápido. Mas, não foi ruim. Então, a gente tem que dar vazão para as coisas que funcionam. Volto a falar do Adriano. O Adriano segurou os secretários. Ele disse, ó, você, por mais... Você era filiado do outro partido, não tem problema. Você é bom. Você tem currículo. Você sabe o que você está fazendo. Vem para o meu time. Vamos trabalhar pela população. Eu queria fazer uma colocação de uma coisa. que eu vivi. Isso. Isso faz alguns anos atrás, uns 15 anos. Em Itajaí. Itajaí venceu um cidadão. E ele chegou o seguinte. Pegou o secretariado dele, do partido dele. Veio um de Porto Alegre, outro de coisa, para ser os secretários. Ninguém conhecia ninguém, ninguém conhecia nada. Foi um desastre. Quer dizer, tem muito dessa história. Porque você falou em Joinville, você falou no Zema, lá em Minas Gerais. Quer dizer, uma coisa é você trazer competência. Outra coisa é você trazer partidário. Perfeito. Perfeito. Eu concordo mil por cento com você. Porque não necessariamente o teu colega é que nem empresa que coloca nos cargos de direção só os familiares. Tem muita empresa que quebra por causa disso. Porque aquele cara talvez não seja o mais competente. E eu tenho convicção que em Chapecó, a gente abrindo um processo seletivo, vai ter gente muito boa querendo trabalhar da cidade, de outros partidos. E sendo competente, querido, para mim, está tudo bem. A gente não tem esse tipo de, não, tira os caras, sacaneia os caras. Não, não, não. Não é assim que funciona. O novo funciona através de competência. Volto a dizer, eu não sou filiado. Não tem problema. Traz o que é bom, vem trabalhar. Precisa filiar? Não precisa. Viu, o novo, você que está assistindo em casa, o novo não é da Políticaixa. Isso aí que a gente está falando, fizeram em Itajaí, fizeram em tantos outros lugares, não é exclusividade Santa Catarina. Isso não funciona. Faz 50 anos que estão fazendo isso e está dando errado. Dê uma oportunidade para o novo. Conheça os vereadores do novo. Conheça o projeto de executivo do novo. Você vai ver que tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você reclama, a política é sempre igual. Não no novo. Conheça o novo. Porque isso que você falou, eu concordo mil por cento. Mil por cento. E Dandá, ainda nesse assunto que a política é sempre igual, durante esse período de campanha, tem confirmado isso aqui na capital do oeste? Se decepcionou em algum momento, talvez? Como as pessoas têm recebido essas ideias do partido novo? Eu fiquei, nos últimos dias, inclusive lisonjado, eu fico animado, porque o Brasil não está sendo destruído há poucos anos. Tem gente que está destruindo o Brasil há muitos anos, Gabriel. E conforme a gente fala, percebo que nós do novo, a gente vai crescer, inclusive, não só porque as pessoas gostam do nosso projeto. As vezes não entenderam bem, não tem certeza que é essa a resposta. Mas elas já perceberam que a resposta dos outros não funciona. Os outros dois têm uma rejeição alta por diversos motivos. Tem pessoas que gostam muito, sim, mas também possuem rejeição. E essas pessoas da rejeição que já cansaram da politicagem, já cansaram... Por exemplo, o João faz uma coisa que eu não concordo. Aqui, do lado, eu não lembro, acho que em Planalto, por exemplo, o Alegre, tem a coligação do PSD com o PT. Daí tem uma outra cidade aqui do lado que eu não lembro quem que o prefeito do PT, mas o João também apoia. Eu digo, pra mim isso... Caxambu do Sul. Caxambu do Sul, que é o Glauber, né? É isso. Não funciona. Não acredito nisso. Então, as pessoas têm percebido que... Ah, eu sou de direita e bolsonarista em Chapecó, mas em Caxambu eu sou PT e... Hum... Isso não funciona. E daí eu sou do PT... É interesse próprio? Opa! Não sei se é interesse próprio ou fala o que é conveniente em cada local. Porque o PSD, por exemplo, tem ministérios no governo Lula. Tá tendo toda essa confusão entre PL e PSD, porque teve um deputado federal do PL, que é o Gustavo Geyer. Ele disse que o PSD é o partido de sustentação da ditadura. Por quê? Porque são os senadores do PSD que estão trancando o impeachment do Moraes. Daí tá dando toda essa briga. E eu volto atrás e digo, é isso que não funciona, Chapecoense. É essa... A gente tem que ter princípios muito claros. Então, eu percebo que a população tá um pouquinho cansada. Há 15 anos atrás, todo mundo sabia o nome da seleção brasileira. E ninguém sabia o nome dos ministros da STF, os nomes dos ministros de Estado. Ninguém... E os que não precisam nem saber. Melhor não. É bom não saber. Mas hoje a gente tá mais antenado. A internet facilita. Então, o que o Chapecoense e o Catarinense têm percebido? Esse discursinho bravateiro, é muito grito e confusão. Isso aí já não tá mais colando que nem colava anos atrás. As pessoas estão querendo... Viu, mas vamos falar a verdade. Quem quer ter o aliado e qual é o teu projeto? O que você quer fazer? Quanto que eu vou pagar? Então, eu tô muito feliz porque as pessoas têm recebido isso. E eu falo, eu não sou político profissional. Eu sou advogado. E eu entendo que eu posso melhorar a política se eu trouxer a minha competência, a minha experiência trabalhando com multinacionais e com processos de gestão. Se eu trouxer isso pra uma prefeitura, vai funcionar. É isso que eu tô me propondo a fazer. E eu sempre digo pra todo mundo assim, não estou lhe prometendo nada porque não existe almoço grátis. Não existe café grátis. Tudo que um político te promete, primeiro ele te tirou através de impostos. Eu vou pegar o teu dinheiro, que você já pagou, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de impostos e vou administrar ele bem e não de acordo com a conveniência do meu partido. É isso. E as pessoas olham pra isso e dizem, interessante, gostei. Então, as pessoas têm aceitado a nossa ideia. Às vezes, se a população entender que não é o momento do novo assumir agora, tudo bem. Talvez eu não fique tão conhecido nessa eleição. Tudo bem. Eu não tenho pressa. Eu falei isso numa outra entrevista, que há 10 anos eu falava sozinho sobre livre-mercado na internet. Há 5 anos eu tinha um grupo de estudo com 5, 6 pessoas e a gente falava sobre liberdade econômica e livre-mercado. Hoje eu tô dando entrevista pra falar sobre livre-mercado. A gente tá chegando. Devagarinho a gente tá abrindo os olhos das pessoas. Eu não tenho pressa. A visão é de longo prazo. Eu não tô aqui por causa das próximas eleições. Tô aqui por causa das próximas gerações, inclusive da minha filha. Hoje, inclusive, me disseram uma coisa, quando eu disse que vinha fazer uma entrevista consigo. Dizem, não, ele deve estar se projetando pra ser deputado estadual amanhã ou depois. Já me falaram isso. E assim, ó, é que nem eu digo. Não sei, depende dele. Não sou eu que vou te responder. E assim, eu respondo pra quem tem essa dúvida. Eu fui, eu sou deputado suplente, sou suplente deputado estadual da última eleição. E eu não sei qual que é a minha viabilidade pra 2026. Explico. Eu não ganho nada pra estar aqui. Eu não tenho salário. Eu sou o único candidato a prefeito que não tem salário pra estar fazendo campanha. Eu não tenho dinheiro. Ontem saiu uma reportagem do gasto de cada candidato a prefeito de Chapecó. Um gastou 700 mil, o outro gastou 500 mil, eu gastei 60. Então, eu não sei se... Eu tenho que pagar minhas contas. Então, eu tenho um escritório, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar, ter uma família, a minha filha me custa dinheiro, porque menina, é complicado em você. Ela faz carinha de triste, eu dou qualquer coisa que ela pede, é desgramado. Então... Imagina de neto. De neto é pior ainda. Eu vejo que meu pai sofre. Então, eu preciso ver como é que tá minha situação. Primeiro, se eu não vou ser preso, porque eu falo mal do Alexandre de Moraes, eu sou o único candidato de Chapecó, que fala abertamente que eu quero impeachment do Alexandre de Moraes, porque sim, existem fundamentos. E pode ser que isso me dê problema, assim como já deu pra outras pessoas. Então, eu não sei como é que eu vou estar em 2026. Tem que ver se eu tenho dinheiro pra ir, porque não tem ninguém me calçando. Tem que ver se a minha família me apoia novamente, pode ser. Tem que ver se eu e o novo vamos estar nos acertando, porque o novo fez coligações, eu não concordo com algumas. Eu acho que a gente baixou muito a régua. Então, pode ser que em algum momento o novo diga, não, você tá puritando demais. Eu digo, tá bom, talvez seja o meu momento de sair da política. Eu não tô na política, Gabriel. E, querido, eu não tô na política, porque eu sou um apaixonado por política, que eu, perdão, que eu gostaria de ser político, não. Eu quero tocar violão, andar de moto, tirar minha filha, é isso que eu gosto de fazer. Eu tô aqui porque a gente precisa. Eu sempre cito isso, Platão disse há 2.500 anos atrás, aqueles que não se interessam por política, tem como castigo serem governados pelos que se interessam por política. Então, ou eu participo, ou eu vou ter que olhar quem entrar e aceitar as decisões deles. Eu tô colocando as minhas ideias, pras pessoas discutirem. A política é só mais uma ferramenta de eu mostrar que a liberdade funciona. Eu tive grupo de estudo, canal no YouTube, eu dou palestra em escola, pra 14 anos. Nem vota. Nem vota. Mas o que você vai perder tempo aí? Porque eu não tô pelo voto, eu tô pela ideia. Em algum momento, essas suas exposições das ideias, o senhor falou do receio de ser processado, causar algum problema, em algum momento já te causaram algum transtorno, principalmente agora, nesse período de campanha? Você diz assim de ameaça, alguma coisa de sentido. Exato. Assim, online constantemente, sabe? As pessoas virem me xingar e me atacar. E eu tento tirar isso muito de letra, sabe? A pessoa vai lá, fala uma bobagem no Instagram, eu mando um coraçãozinho, o cara manda uma mensagem, eu respondo com um coraçãozinho, eu não entro na... não deixo entrar na minha mente, que isso aí tem um pensamento estoico que fala que a água que afunda o navio não é a que tá ao redor, é a que você deixa entrar. Então eu cuido muito disso. Na rua, fui abordar duas vezes já os caras, ah, você é muito burro, não sei o que lá. Tá tudo bem, cada um com as suas opiniões. Eu só quero expor as minhas ideias. Eu sei que elas são boas. Não a toa, os candidatos tentaram me tirar dos debates, me boicotaram. Porque eles sabem que essas ideias, talvez, você, Chapecoense, que tá assistindo, elas causam um pouquinho de desconforto. Mas o aprendizado gera desconforto. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Eu não tô falando coisas impossíveis pra te convencer. Quem quer o impossível, elege o mentiroso. Lembre disso. Então, eu tenho ideias concretas, eu tenho ideias reais, tenho boas propostas, eu tenho qualificação pra isso. E eu sei que algumas pessoas têm time de futebol. Elas não estão raciocinando. Elas têm uma torcida, um lado ou pra outro. Então, é por isso que eu tenho, sim, algum receio, mas eu tento tirar isso. Eu não respondo brigando. Sabe, as pessoas me atacam, tentam fazer chacota. Eu digo, tá tudo bem. Eu tenho convicção das minhas ideias. Então, eu fico muito tranquilo. Eu fico satisfeito com a tua coragem. Obrigado. Que é que não é fácil. Eu tenho certeza que é arregaçar a manga e não é fácil. Não é fácil. Mas vou falar um negócio pra ti, querido. Um amigo seu, seu jornal do Centinho, ele... Eu me espelho muito... Que é o vice. Que é o vice. Eu me espelho muito nele. Eu me espelho muito nele, sabe? A energia... Nós temos também um vereador, o senhor Valdemar, que tá com 78 anos. Candidato a vereador pela primeira vez. E quando eu olho... Essas pessoas velhas, 70 e poucos anos. Não, não, mas eu digo gente que... Estou falando de mim. Não, não, eu sei. Mas eu falo assim, olha o brilho no olho. Os dois, pela primeira vez, depois de 70, estão sendo candidatos. Sabe por quê? Porque eu e os candidatos do Novo, a gente tem uma diferença pra todos os outros candidatos. A gente acredita no que a gente tá falando. Ninguém tá ali pelo cargo. Ninguém é político de carreira. Ninguém tá ali pelo dinheiro. Cada um tem suas profissões. A gente acredita. O senhor Geraldo, uma vez ele falou pra mim, a gente tem que fazer isso pensando no longo prazo. Pensando no futuro nosso e das próximas gerações. Dos nossos filhos e netos. Eu não me dou ao luxo de não pensar no futuro. Quando o seu Geraldo, com 74 anos, tá com brilho no olho, acordando cedo e conversando com gente, entregando material no sinal. Eu olho pra ele e digo, eu vou ficar com preguiça de tentar mudar o Brasil. Se o meu vice, com 74, tá lá, ah, meu amigo, viu, você que tá assistindo em casa, a mudança tá chegando. É você que tem que decidir se você quer participar ou não. Porque ficar no Facebook, no Instagram, reclamando, ah, o Brasil não tem jeito, políticos são todos iguais, a mudança chegou, participe também. Então, essas coisas me motivam, sabe, me motivam. A gente falando no seu vice, o Geraldo Santin, estará concedendo a entrevista, então, amanhã às 10, também ao vivo pelo Facebook do Diário do Iguaçu. Hoje, também às 10, o candidato à vice da chapa do atual prefeito João Rodrigues e candidato à reeleição já fez a entrevista. E dia 27, com a candidata à vice-prefeita Luciane Carminati. Como que estamos de tempo aí, produção? Ok, fechando. Fechamos, então. Dada, então, para fecharmos este bate-papo, deixe o espaço aberto para as suas considerações finais. Uns 20 minutinhos. Dois minutos. Coisa pouca. Coisa pouca. Dois minutos para considerações finais, já começam a marcar agora. Não, mas aqui é rapidinho. Chapecoense. A vontade. Obrigado por ter assistido, querido, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que você, sinceramente, refletisse. Eu tenho convicção que o melhor time de vereadores é o do novo. Gente que vai fiscalizar, gente que vai cuidar do teu dinheiro. Eu tenho convicção que o melhor currículo para administrar Chapecoa é o meu. Eu tenho convicção que a melhor história de sucesso na iniciativa privada, com multinacional, com operações, com funcionários, é a minha. Eu arrisco a dizer que o mais experiente de gestão com risco sou eu, porque eu não sou político de carreira. Então, Chapecoense, preste atenção nisso. Eu falei agora, brincando, mas é verdade. A gente reclama no sofá que o Brasil não tem jeito, que nada vai mudar. Eu estou me propondo a mudar. Eu estou trazendo uma ideia diferente. Eu estou querendo mostrar para você que o caminho que a gente está seguindo não vai chegar em lugar nenhum. Mas que a gente consegue, sim, resolver o Brasil. Se a gente começar a copiar país rico. Eu sempre digo que a gente quer ser rico igual os Estados Unidos, mas a gente copia Venezuela. Não vai dar certo. Vamos começar a copiar coisas que deram certo. Vamos começar a ter gente competente, gente profissional na política e não político profissional. Confie no novo. Conheça os nossos vereadores. Você precisa de gente no legislativo. E você precisa de gente competente. Eu faço um desafio. Olha o meu currículo e o dos outros candidatos. Se você tivesse que colocar 100 mil reais teu na mão de um dos três para administrar, em qual que você colocaria? Eu tenho convicção que você confiaria em mim para essa missão. O dinheiro da prefeitura é teu também. É por isso que você deveria votar 30 no dia 6 de outubro. É a Dada e Geraldo Santin. Vote no novo, nos vereadores do novo, que você vai ver que o Brasil tem jeito. Obrigado. Muito bem, candidato. Mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço. Prazer em conhecer. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado também ao querido Ribeiro, que colaborou para essa entrevista. Colunista político do jornal Diário do Iguaçu. Este foi, então, o candidato a prefeito de Chapecó, pelo partido novo, o Dada Westphal, que falou um pouco mais sobre as suas defesas, ideias, propostas de campanha, além de outros assuntos da política local, estadual e também a nível nacional. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço.